É isso aí, Cannes Lions na área e a nossa série com os jurados brasileiros que vão representar a gente no Festival de Cannes continua, né? A gente está trazendo a cada quadro um jurado de cada categoria para você conhecer um pouquinho mais da categoria e também o nosso jurado. A gente vai falar hoje da categoria Promo Lions que acontece agora pelo terceiro ano no festival e o nosso jurado nessa categoria é o Neto. E aí Neto, expectativas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A expectativa é grande, né? O terceiro ano. Até agora a gente teve uma participação que a gente conseguiu no máximo um shortlist, né? Então a esperança é grande de tentar conseguir o primeiro Leão de Promo para a gente, né? Quando a categoria Promo Lions estreou, o Geraldo Rocha Azevedo foi o nosso jurado. No ano seguinte ele foi o presidente do júri dessa categoria. E a gente não levou nenhum Leão, como você acabou de dizer. Qual foi o erro? Ele disse que, por exemplo, as inscrições foram mal feitas. É importante se inscrever bem? Esse seria um erro que o Brasil estaria cometendo? Eu acho que tem vários aspectos. O primeiro deles é que é o terceiro ano, né? E foi o primeiro e o segundo. Então ninguém conhecia muito bem quais eram os critérios do festival especificamente para a promo. O que a gente pôde notar nos dois anos é que muita gente de fora escreveu cases que eram de titânio, cases que eram de marketing direto, cases que não eram especificamente de promoção. Então a gente tem essa expectativa também. Bom, e agora a gente tem uma perguntinha. E você até tem poucos anos aí, eu acho que está mais fácil para o seu lado. Um case predileto de Promo Lions, na sua opinião, do Festival de Cannes, que mereceu aí levar o Leão? Eu gosto muito de um case de Mercedes, onde eles colocaram com uma ventosa nos carros que não eram de Mercedes em estacionamento de shopping. Isso para mim é um case bacana. É simples, é eficiente, é promocional, é legal. Bacana, obrigadíssima pela sua participação no nosso quadro, viu? Obrigado a você, obrigado a você. Obrigada, boa sorte lá. Obrigado, para nós. A gente continua aqui na torcida e aguardando você no nosso próximo quadro Cannes Lions com mais um jurado. Eu te espero, hein? Tchau. Tchau.